Ai gente do céu, eu não esperava que o primeiro vídeo do ano sinceramente fosse sobre isso. Eu tô indo embora do meu apartamento. E como vocês podem ver, meu apartamento tá virado do avesso, tá uma loucura aqui, tudo bagunçado. Isso porque eu fechei essa porta aqui e tá uma loucura. Mas gente, eu vou tentar sentar aqui pra tentar explicar pra vocês mais ou menos o que é que tá acontecendo. Eu realmente não esperava que o meu primeiro vídeo do ano fosse esse, mas é uma decisão que eu já tenho pensado há vários dias. Eu já postei aí nessa categoria de minha casa nova. Provavelmente essa playlist vai ficar parada por um bom tempo. Mas eu postei aí sobre o próximo apartamento, a próxima casa que eu tava procurando pra mim. Mas infelizmente não vai rolar mais. Eu não sei até quando, eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente. Mas gente, sabe aquele vídeo, aquele negócio, sei lá, aquela informação, às vezes você tá na sala de aula e você precisa passar a informação pra frente, só que você não sabe nem por onde começar? É hoje. Então gente, bora lá pra esse vídeo. Eu realmente, eu não sei por onde começar, mas pra quem acompanhou todos os meus vídeos no ano passado, agora em 2022, desde fevereiro de 2022 que eu vim morar sozinho aqui, vim pra esse apartamento, reformei esse apartamento, fiz tudo aquilo que eu queria, do jeito que eu queria. Um dos motivos, eu vou tentar explicar tudo, mas um dos motivos é porque eu não concordo com uma pessoa que tem condição de morar sozinho, que tem condição de poder, sei lá, levar a sua vida e ficar ali dependendo dos pais. Mas eu tô falando isso pros homens, tá? As meninas, eu acho que tem que ficar no cuidado dos pais, ou se elas se sentirem bem, mas pros homens eu acho que é cômodo demais. O cara tem que ir pra cima mesmo e falar assim, mano, eu vou aprender a me virar porque ele vai cuidar da esposa dele, ele vai ter que se virar pra poder cuidar da família dele. Então eu acho que pro homem isso é preciso, isso é necessário. E é uma das coisas que eu queria, eu queria ter a experiência de morar sozinho, pelo menos, é uma das coisas que eu pedia pra Deus. Eu falei, Deus, eu quero pelo menos morar um ano sozinho antes de eu me casar. E agora tá completando um ano que eu tô morando sozinho, acho que dia 5 de fevereiro agora completa um ano. A outra coisa é porque eu também queria criar conteúdos novos pra vocês, eu sempre gostei de ver conteúdo da pessoa se mudando, tipo, começando alguma coisa nova, eu falei, mano, eu acho que vai ser uma oportunidade muito boa pra eu poder dar uma engajada no meu canal, pra eu poder crescer um pouco. Eu ter a experiência, tipo, de criar as coisas e poder mostrar o dia a dia de como que é. E eu consegui fazer isso também. Eu sei que meu canal agora não é gigantesco, mas ele cresceu muito, em comparação a antes, né? Cresceu muito desde quando eu vim pra cá. Eu tinha cento e poucos seguidores, então pra mim que tá com 530 agora, já é bastante. E, gente, nossa, é complicado demais explicar tudo isso. E outros motivos também é porque a minha família, a minha mãe tá passando por um momento bem complicado na vida dela. Ela me ligou agora, eu sei que eu tava vendo esse vídeo também, mas ela me ligou agorinha, tipo, bem triste, pra poder falar, eu preciso de conversar com alguém e tal. E, mano, aquilo que eu queria viver aqui eu já vivi, inclusive eu já tava procurando outro apartamento pra eu poder ir. E eu falei, não, esse aqui já deu e eu preciso de buscar alguma coisa nova pra poder fazer. Antes, já tem uns 4, 5 dias que eu tenho pensado bastante em me mudar daqui e eu comecei a cogitar a possibilidade de voltar pra casa dos meus pais. Eu sei que é um pouco, acho que é antagônico o que fala. Sobre a questão que eu acabei de falar pra vocês, que é cômodo voltar pra casa dos pais e tal. Mas, gente, eu quero explicar pra vocês que tem sentido e tem um porquê eu vir, tipo, eu querer voltar pra casa dos meus pais agora. Não é pra poder voltar pra um comodismo, porque lá eles pagam as contas. Meu pai tem uma condição financeira bem melhor do que a minha, mas... É porque esse ano eu pretendo voltar a fazer meus investimentos, esse ano eu pretendo juntar dinheiro pro meu casamento. Porque eu sempre sonhei em casar, eu sempre quis casar, eu sempre corri atrás de aprender as coisas pra o meu casamento. E aí eu comecei a perceber que, tipo assim, aqui eu tenho um gasto... Mano, vocês não têm... Pra quem não mora sozinho, pra quem mora com os pais e tal, vocês não têm ideia do tanto que gasta pra você poder manter uma casa. Eu não sei quantos mil reais eu já gastei no ano passado agora. Mano, eu gastei muito dinheiro, mas muito dinheiro com todas as contas daqui de casa, mobiliando a minha casa, pagando um aluguel e tal. Eu nem sei nem porque eu tô falando isso, mas é que eu acho... Que eu acho, não, o que eu decidi fazer agora é voltar pra casa dos meus pais. Não por comodismo, mas porque eu quero juntar dinheiro pro meu casamento, eu quero voltar a criar conteúdos de viagem. Porque, tipo assim, meu salário não é uma coisa gigantesca, mas também não é um salário ruim. Eu consigo viajar, eu consigo fazer bastante coisa, mas se eu não tiver os gastos com esse apartamento, eu vou conseguir fazer muito mais coisa. Eu vou conseguir viajar muito mais. Eu vou conseguir ajudar mais pessoas que... Que antes eu conseguia ajudar e agora não tá tendo tanto como eu ajudar como eu fazia antes. E... Ai, gente, eu... Sinceramente, eu não sei como explicar esse direito pra vocês. Eu não posso falar tudo porque tem algumas coisas muito, muito pessoais. Não dá pra poder ficar expondo tudo na internet, mas é o que vai acontecer daqui pra frente. Eu vou mandar um e-mail, vou entrar em contato com a imobiliária, dona desse apartamento aqui, pra eu poder já entregar ele. Hoje eu já vou correr atrás de entregar esse apartamento. Mas agora é arrumar todas as minhas... Eu sei que eu não tenho muita coisa, né? Até porque não ia caber tanta coisa aqui. Eu tinha acabado de conseguir esses móveis, esses negócios pra poder colocar o computador. Agora é eu organizar tudo pra poder entregar, desmontar essas coisas, minhas araras. Eu não sei o que eu vou fazer com essas araras ainda. Eu não sei se eu vendo esses negócios, se eu guardo pra quando eu voltar a morar sozinho. Agora, gente, sinceramente, um treino que eu tenho pra mim agora, eu já tive a experiência de morar sozinho, como eu falei pra vocês. Mas agora o que tá no meu coração agora é voltar a morar sozinho, mas com a minha esposa. Não sei se eu vou levar essas coisas, mas eu quero voltar... Tenho! Não, não tenho esposa, não tenho nenhuma noiva, não tô nem namorando, mas... Ai, esse ano de 2023 eu espero muito que as coisas sejam diferentes. Eu vou ser muito sincero pra vocês, gente. Eu tô desabafando, mas o meu ano de 2022 foi extremamente difícil. Não foi um ano legal. Eu passei uma virada do ano muito complicada, muito chata. Muito, muito chata. Não só pelas coisas que estavam acontecendo de fora, mas aqui dentro não tava muito bem, tá? E eu acho que todas essas coisas agora, tipo assim, vão cooperar pro bem daquilo que vai acontecer agora. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus. Então eu creio que essa mudança, essa volta pra casa dos meus pais vai cooperar pra eu ficar bem, pros meus pais ficarem bem, pra minha mãe ficar legal com ela mesma. Eu vou conseguir ajudar ela de perto, eu vou conseguir acompanhar ela, eu vou conseguir, sei lá, dar algumas coisas pra ela, pra ela poder dar uma melhorada. Ela tá com o emocional um pouquinho abalado. Mas é isso, gente. É isso. Vou mostrar pra vocês como é que tá. Não, minha casa tá uma bagunça. Tem roupa espalhada pra tudo com telado. Eu tenho que encaixotar, desmontar esses negócios aqui tudo. Inclusive, se alguém aí quiser comprar essas araras, eu não sou apegado com essas coisas. Tá tudo novinho, tá? Tudo de boa. Vocês podem comprar. Esses livros eu coloquei aqui, eu nem tive paciência pra tirar eles daí. Eu nem sei o que eu vou fazer com essas coisas, gente. Não sei mesmo. A minha geladeira, nova pra caramba. Eu comprei ela zera e tá nova ainda. Eu vou vender essa geladeira também. O tanquinho eu vou vender. E é isso, gente. Essa era a vista que eu tinha aqui do centro. Eu vou revelar... Ah! Eu acho que eu vou fazer um próximo vídeo revelando pra vocês aonde que é o meu apartamento. Porque já teve muita gente no Instagram mandando mensagem. E aqui no YouTube mesmo, um pouco me procurando, falando que veio no mapa, seguindo pra descobrir onde que eu morava. Eu achei loucura, mas achei engraçado. E eu vou mostrar pra vocês depois aonde que eu moro. Qual que é a rua, qual que é o apartamento. Mas é isso, povo. Eu não sei se ficou bem claro. Mas esse é o motivo de eu poder mudar. Eu quero investir no meu casamento. Que eu nem tenho ainda. Não tenho nem esposa, nem namorada ainda. Mas eu quero investir no meu casamento. Eu acho que trabalhar antecipado é muito bom. É sinal de hombridade. É sinal de inteligência. Eu quero investir muito mais no meu canal do YouTube. Eu acho que isso vai fazer bem pra mim. Eu vou conseguir fazer mais viagens. Eu vou conseguir... Gastar dinheiro com o meu carro. Que é um projeto que eu tenho. Não sou fissurado com o carro. Não sou louco com esse estranho de carro, de moto. Tipo assim, amo, amo. Gosto pra caramba. Mas eu sei que tem coisas mais importantes. Mas eu acho que trabalhar no meu carro agora vai dar uma animada em mim. E vai dar uma engajada no canal também. E o outro motivo é pra eu poder cuidar da minha família também. Esse é o motivo de eu estar indo embora. Foi uma fase legal? Foi. Foi uma fase bem legal. Curti pra caramba morar sozinho, gente. Eu tô editando o vídeo aqui. Tô vendo esse cobertor. Esse cobertor aqui, não é verdade? Gente, só explicar um negócio pra vocês rapidão. Eu coloquei esse negócio... Esses troços aí ontem. Porque eu não tava aguentando o sol que tava fazendo na minha cara, tá? Não tinha nada disso, não. Era só provisório. Só pro sol ficar na minha... Não continuar na minha cara, tá bom? Então, continua assistindo o vídeo aí. Foi muito bom poder construir todas essas coisas. Fazer tudo isso daqui. Foi muito bom. Organizar. Mas... É uma fase. É uma fase. E agora... Acabou. Tudo... Como tudo na vida. As coisas vão, vêm... E... É... E se a gente trabalhar direitinho, eu acho que a tendência é as coisas melhorarem. Eu só sei que... Agora vai ter muito mais vídeos no canal. Tipo, de viagens, das coisas. Eu comprando algumas coisas pra poder... Criar conteúdo. Porque o YouTube é isso, gente. Pra poder crescer no YouTube. Pra poder criar um conteúdo legal. Você precisa de investir. Você precisa de gastar um dinheiro. E mesmo que o canal não estoure... Ah! Ficou famoso. Não, gente. Mas... Mesmo que nada disso aconteça... O YouTube, pra mim, é uma terapia. Criar vídeo, pra mim, é uma terapia. E me faz muito bem. Tá? Mas... Foi muito bom... Estar nesse apartamento. Foi muito bom fazer isso daqui tudo. Mas... Acabou. Olha, e tem até um refrigerante. Nossa, gente. Minha casa tá uma bagunça. Tá? Mas não preocupa, não. Vai ter vídeo da mudança. Eu voltando pra casa dos meus pais. Vendo a reação deles. Eu tenho que ver a reação dos meus pais quando eu estiver chegando lá. Ai! Bora, gente. Bora, bora, bora pra cima. Porque ainda tem muita coisa pra poder fazer. E esse foi o primeiro vídeo do ano. Valeu demais. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Não esquece de deixar seu like. Deixar seu comentário. O que você tá achando de tudo isso. Qual foi a sua opinião de todos esses conteúdos que eu criei nesse apartamento. O que você espera ver nos próximos vídeos de 2023 aí. E é isso, pessoal. Valeu demais. Muito obrigado pra todo mundo que acompanhou até aqui. Valeu demais. Desculpa, gente. Porque não é um vídeo animado. Não é um vídeo empolgado. Mas é o vlog. É a minha vida. E é isso. Valeu demais. É nóis. Fui. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.